Olá, criançadas, tudo bem com vocês? Estamos em mais uma aula do Projeto Eduquipozuca. Quem nos fala aqui é a tia Giovânia e estamos na aula de matemática, certo? Na nossa aula de hoje, iremos falar sobre subtração. Vimos que na aula anterior, falamos sobre adição, que nos deu a ideia de juntar. Já hoje, na nossa aula de subtração, vamos ter uma ideia de subtrair, de tirar, tá? Então, é essa a ideia que a subtração traz para o nosso dia a dia. Então, vamos lá, conhecer alguns termos que é utilizado ao realizar a subtração. Então, temos aí. Subtração é uma operação matemática que nos lembra tirar, dar, diminuir, retirar, tá? Então, todas as vezes que realizamos uma subtração, ela nos traz a ideia de tirar, dar, diminuir ou retirar. Então, vejamos alguns exemplos a partir de agora. Aí, temos aí um probleminha matemático que nos traz uma subtração. Aí, diz assim, Ana tinha seis flores e tirou uma flor, quantas flores Ana ficou? E aí, temos a figura representando as seis flores, temos o algarismo seis, em seguida, temos o sinal de subtração, né? O tracinho aí e temos o número um. Então, tínhamos seis flores, tiramos um, ficamos com cinco. Então, esse problema matemático nos traz a ideia de tirar. Tirar vai nos remeter, vai fazer com que a gente lembre a operação de subtração, né? De subtrair, de diminuir, tá? Então, seis menos um é igual a cinco. E aí, mais um probleminha para ser solucionado. Temos aí, João levou para a escola três maçãs. Na hora do lanche, dê uma para o seu amigo Rafael. Rafael, com quantas maçãs, tá? O João ficou. Então, temos aí, três menos um é igual a quanto, pessoal? Quem é que acerta? Eu tinha três maçãs, João. João tinha três. Tirou um. Ficou com quanto? Isso mesmo, com duas maçãs, tá? Ah, tia Gi, mas se ele tivesse três maçãs e tivesse, na hora do recreio, dado duas. Três com mais dois. É igual a quanto? E aí, gente? Quem sabe me dizer qual é o valor que vai ficar? Isso mesmo, ele tinha três, tirou, deu. Olha aí, a subtração acontecendo. Então, tirar, dar, é a mesma coisa que subtrair, diminuir, tá? Então, ele tinha três, deu dois, resolveu dar duas maçãs, ficou com apenas uma, tá? Ah, João levou para a escola três maçãs, mas ele não estava afim de comer maçã e deu todas as três maçãs para o seu amigo Rafael. E aí, agora, com quantas maçãs o João vai ficar? Ih, eu acho que é uma. E vocês acham quanto? Isso é zero. Eu errei e vocês acertaram, hein? O valor total é o zero. Então, ele tinha três. Doou, deu as três. Ele não quis comer maçã, né? Não estava afim. Deu as três. Então, se ele deu as três, não ficou com nenhuma. Então, para representar a quantidade que ele não ficou com nenhuma, ele usou o algarismo zero, que não representa, né, quantidade alguma. Nada. Não ficou com absolutamente nada. Certo? E aí, a gente vai observar os termos da subtração. Por quê? Assim como na adição, a gente viu que as parcelas possuem um termo, um nome, que é dado a cada uma. Na adição, cada número é chamado de parcela. E a junção dessas duas parcelas é chamada de total. Na subtração, os nomes vão ser diferentes. Os termos usados vão ser diferentes. Então, vamos lá. Os termos são os nomes dados a cada parte que compõe a operação da subtração. Certo? Então, o nove é uma parte da subtração. O cinco é uma parte da subtração. O quatro é uma parte da subtração. Então, temos aí três partes. O primeiro algarismo, que é o número nove, ele é chamado de minuendo. O cinco é o número da qual iremos retirar um determinado valor. O cinco aí representa e é chamado, tá? O subtraindo. Subtraindo é o número, é a quantidade na qual iremos tirar do nove. Então, eu tenho nove lápis, tá? Vou tirar cinco e vou dar para a tia Raquel. Com quanto eu vou ficar? E aí, ó. O resto que eu fiquei é chamado de resto, ou o total que eu fiquei, né? Dessa subtração vai ser chamado de resto ou diferença. Então, o nove é a quantidade de objeto que eu tenho, é chamado de minuendo. Desse minuendo, eu vou tirar o subtraindo, que é o valor que eu vou dar para alguém, tá? No caso aí, eu tirei cinco lápis e dei para a tia Raquel e fiquei com o resto, que é quatro. Ou a diferença quatro, tá? Então, esses são os termos utilizados, tá? Os nomes dados a cada parcela da subtração. Né? Minuendo, subtraindo, resto ou diferença, tá? Tia Gil, como é que eu faço para saber se essa subtração está correta? O que é que eu faço? A adição é a operação inversa da subtração. Então, aqui, ó. Eu tenho nove, tirei cinco, né? Deu total a diferença de quatro. Então, para saber se essa subtração está correta, eu junto o subtraindo com o resto. Cinco com mais quatro é igual a nove. Se deu o valor que está aqui, ó, no minuendo, essa subtração está corretíssima, certíssima. Ok? Então, vamos lá. Vamos praticar algumas subtrações agora. E eu quero ver se vocês estão craques na subtração, tá? Temos aí três subtrações. Todas elas possuem a casa da unidade e a casa da dezera, tá? Então, temos aí. Primeira operação, temos 27 menos 14. Mais, como temos casa decimais, Então, vamos fazer primeiro a subtração dos números que estão na casa da unidade, em seguida, os números que estão na casa da dezena. Então, temos aí. Sete menos quatro. Eu tenho sete. Tirei quatro. Fiquei com quanto? Com três. Isso mesmo. Com três. Eu tenho dois. Tiro um. Eu tenho dois lápis. Tiro um. E dou para a tia Raquel. Com quanto eu vou ficar? Isso mesmo. Eu vou ficar com apenas um. E aí eu tenho a diferença, né, de treze lápis. Eu tinha vinte e sete, né, dei quatorze para a tia Raquel. Fiquei apenas com treze. Segunda subtração. Temos aí, na casa da unidade, oito menos três. Oito menos três é igual a? Isso mesmo, pessoal. Cinco. Oito menos três. Eu tenho oito pirulitos. Dei três para a tia Raquel. Fiquei com cinco. Agora, na casa da dezena, tenho dois pirulitos. Dei um para a tia Raquel. Com quantos eu fiquei? Isso mesmo. Com apenas um. E na diferença aí, ó, vinte e oito menos treze, vai dar a diferença de apenas quinze pirulitinhos. Então, eu tinha vinte e oito no total. Retirei. Dei treze para a tia Raquel. Fiquei com apenas quinze. Vamos para a próxima. Temos aí nove, sempre começando da casa decimal da unidade. Nove menos três. Nove menos três é igual a? Isso mesmo. Seis. E eu tenho dois. Tiro um. Fiquei com quanto? Com um. Então, vinte e nove menos treze é igual a dezesseis. Então, concluímos aí o nosso exercício de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula sobre subtração, que nos traz a ideia de tirar, dar, né, diminuir. E eu aguardo vocês, né, na próxima aula. Até lá, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri